Você disse que você foi até o sétimo exclusivo no leite. Até o sétimo mês. O protocolo diz seis meses exclusivo e aí começa a introdução. Eu falei, chamei de protocolo porque é protocolar mesmo, acho que essas coisas têm que ser flexíveis, né? Mas enfim, você prolongou mais um mês, teve algum motivo? Uma coisa minha, assim, eu estava muito envolvida com aquele momento tão nosso da amamentação, sair com ele e estar com fome, bota aqui. É, aquilo me encantou, me encantou. Não foi pela praticidade, ah, é mais fácil, não é isso, é realmente... Estava encantada, né? Estava encantada, ele estava engordando muito bem, assim, todas as consultas mensais o pediatra falava, cara, ele está ótimo, ótimo, ele está 100%. Então não era uma coisa que estava precisando mudar. E assim fomos até os sete meses. Com sete meses eu comecei a introduzir as papinhas de sempre, né? Mas como é que foi? Você disse que você estava apegada, você lembra, assim, a primeira comidinha? Porque cada uma conta uma história. Eu, por exemplo, com os gêmeos, né? Eu estava muito cansada já no sexto mês, eu estava assim, pelo amor de Deus. E aí eu lembro que quando eu vi que eles comiam bem, que eles estavam aceitando a minha comida, eu falei, eu vou para o shopping. Sabe assim, porque eu não saía de casa, né? Porque quando você tem dois, como amamentava muito os dois juntos, você precisava de travesseiros, almofazes. Eu não tinha como estar no meio de um lugar e tirar o peito e amamentar um, porque eram dois chorando, eram dois tudo, né? Então eu lembro dessa sensação, assim, né? Da primeira papinha, ou não a primeira, mas quando eu vi que eles estavam indo bem com a papinha, eu falei, ah, eu vou dar uma volta, sabe? Eu vou botar a cabeça para fora, né? É um alívio para você, né? Agora, cada uma tem uma história. Para outras mães, assim, é muito difícil dar ciúmes da papinha, sabe? Tipo, como é que foi para você? Você lembra? Não, foi bacana, porque justamente, eu não estava preparada com seis meses, mas eu segurei esse tempo, eu acho que eu fui fazendo a minha cabeça. Botou o processo. É, sabe? Eu falei assim, não, agora eu acho que ele precisa de uma coisa a mais, além do leite. Ele está pedindo, ele está querendo comer. Aí começa a ver você comer, começa a ficar interessado, né? É, a criança sinaliza. Então, para mim foi bom, porque eu vi que eu estava fazendo bem para ele. Eu estava dando para ele uma coisa que ele já estava querendo, pedindo. Assim, foi banana, me lembro disso até hoje. A gente foi passar férias em Búzio, alugou uma casa, então estava a família toda junto, então foi um momento, assim, de... Ah, que legal. Todo mundo olhando, todo mundo... Curtindo. Aí, mas numa boa, assim, ele pegou bem, gostou. Aí continuei dando peito nos intervalos da comidinha, né? E aí, mas nada.